Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, tá? E bem legal de você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Aproveita que é vídeo novo todo dia e também aqui no canal eu estou com a promoção que eu vou fazer um sorteio para vocês quando o canal fazer os 5 mil inscritos. Então, no outro dia eu vou fazer um sorteio de 100 reais. Então, para você poder participar, vai aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o Solitary Clash Master. É um app novo de basicamente de baralho, tá? Está bem legal. Eu vou tentar hoje te explicar tudo sobre ele, tá? Não é difícil, é bem simples. Você tem que vir aqui e fazer os pares e depois ganhar dinheiro no Paypal. Aqui, eu acabei de ganhar, vou vir aqui para ter que coletar, tá? E recolher para a minha balança. É bem legal, de novo. E agora, para recolher, né? Eu venho aqui e assisto um vídeo. É o seguinte, eu vou assistir um vídeo e já volto com vocês. Bom, vamos lá, né? Terminei aqui, eu assisti o vídeo e vamos lá jogar. E como eu falei para vocês, gente, é bem simples. Você não vai ter dificuldade nenhuma. É só você realmente vir aqui e vai jogando, né? É bem simples. Vamos lá, aqui, para cá, para cá, para cá, opa, para cá agora. Não, deixa eu ver. Ih, rapaz, agora acho que deu uma travada, né? Deixa eu fazer para cá. Aqui, vem para cá, né? Joga para cá. Não, não pode? Ih, é. Realmente, eu não sei muito jogar esse jogo, tá? Eu realmente não sei, velho. Aqui, ó. As. E agora, eu tenho que fazer os pares no as, né? É basicamente isso. Então, é isso, tá? Se você souber jogar esse jogo, vale a pena. O app é bem novo, tá? E está pagando para vocês. Vocês não vão se arrepender. É um jogo divertido que paga de verdade. Vamos lá. Eu, para quem gosta de jogar as, né? De jogar cartas, é legal. Eu não entendo muito. Então, para mim, vai ficar um pouco confuso. Como vocês estão vendo, né? Como vocês estão percebendo. Eu estou um pouco perdido, porque eu realmente não sei jogar esses jogos de cartas. Eu baixei mesmo, porque ele dá dinheiro. E tudo que dá dinheiro, eu tento mostrar para vocês aqui no canal, né? Deixa eu vir aqui só mais e assistir mais alguns pares. E eu vou te mostrar o resto. No aplicativo de hoje, são várias opções. Então, vamos lá explicar as outras, né? Aqui, você pode clicar. Assiste um vídeo e também recolher recompensas. Embaixo, você pode vir aqui e concorrer a um notebook, tá? Mas o notebook, gente, não vale a pena. Porque aqui é um sorteio. Você concorre a um sorteio de um notebook. Mas, né? Se você ganhar, você não vai receber. Porque o aplicativo, ele não entrega para o Brasil. Então, essa opção, pode esquecer que ela não vale a pena. As opções embaixo são várias. São tarefas para você fazer missões e ganhar dinheiro. Também tem roleta para você girar, tá? A roleta é de graça. Mas, depois, tem que assistir vídeos. Vamos lá girar. Ó, legal. Ganhei. E, para girar de novo, né? Eu tenho que assistir vídeos. Aqui, também, tem temas, configurações, dicas. E, aqui, você pode clicar e ganhar, né? Uma retirada todo dia. Lembrando que, depois de 300 dólares, você pode sacar automaticamente. Aqui em cima estão as moedas, para você poder gastar com bonificações no aplicativo. E, basicamente, a sua função é você vir aqui, né? Fazer os pares, para depois tentar ganhar dinheiro. Ó, para cá. Para cá agora. Deixa eu ver. Para cá. Não, para cá nem. Ok, para cá. Também não é. Vamos lá. Tentar achar o outro as, para fazer de novo os pares. Cadê o 2? Tenho 2 aqui, não tem? Então, como eu falei para vocês, gente. Quem gosta de jogo de cartas, esse jogo, para você, vai ser bem interessante, tá? Eu não gosto muito, porque eu não entendo muito sobre jogos de cartas. Mas, se você gostar, né? Se você entender, você pode jogar, que vale a pena. E, mais uma vez, né? Para você sacar, você clica aqui, junta 300 dólares, aperta em retirar, e saca automaticamente para o seu PayPal. Gente, é isso, tá? O aplicativo de hoje é esse. O aplicativo Solitary Cash Master. É assim que você ganha. Bem simples, bem clean. Você pode vir aqui, como sempre, e clicar no primeiro comentário fixado, que vai ter o link para você poder baixar, tá bom? O link não vai estar na descrição. Vai estar nos comentários, no primeiro comentário fixado. Vai aqui, clica lá, para você poder baixar o aplicativo de hoje, tá bom? Tá bem legal. E, para quem gosta de cartas, esse você também vai gostar. Mas, gente, é isso. Valeu por assistir o vídeo. Agora, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo, e... Tchau, 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 tchau.